Olá amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutarco e hoje vou passar a quarta e última mensagem do nosso amado irmão Astá Xerã que eu fiz aí, eu tinha uma grande mensagem, uma grande atualização do evento de nosso amado irmão Astá e hoje vou passar a última, a mensagem final dessa grande mensagem que eu tive que repartir para não ficar tão grandiosa de algumas horas sobre tudo que ele queria dizer a nós hoje ele vai falar alguns assuntos e um deles é muito interessante que é quantas vidas você teve é, a gente já viveu antes não estamos aqui pela primeira vez então é muito interessante esses assuntos para quem desperta e quer saber um pouco mais sobre si mesmo quer saber de onde veio para o que veio para onde irá então tudo isto ajuda as pessoas a se conscientizarem cada vez mais da grande essência da quinta essência que são como tão poderosos são e qual o papel qual a missão que está aqui para realizar amados Astá Xerã é um grande comandante de uma das frotas da confederação galáctica da luz dos mundos livres e junto também a outros comandantes como Sananda entre outros e outras frotas também que fazem parte da confederação Astá Xerã é um um ser magnânimo de luz de grande essência e que tem um poder extraordinário dentro do amor ele enaltece engrandece e fortalece com quem ele está diante dele porque o amor eterno que ele tem para conosco nos faz sentirmos vivos realmente vivos aonde nós estivermos junto a ele quando nós pensamos quando nós idealizamos quando nós estamos no mundo astral junto a ele o seu carinho é grandioso e ele vem também aqui em nosso planeta Terra em terceira dimensão às vezes se materializa porque ele tem essa interdimensionalidade que é algo que eu vou fazer um outro vídeo para falar para vocês muitos que quiseram falar mal do nosso amado Astá Xerã mas quem fala mal infelizmente é perdoado por ele né claro mas infelizmente tem uma ignorância falar mal dele ou dos mestres ascensos entre outros é uma ignorância mas o fortalecimento que nós podemos ter é acreditar porque um dia eu tenho certeza que vocês estarão diante dele e ele irá saudá-los e vocês vão ver o brilho dos seus olhos e o amor e o amor que ele ressoa e a grande sabedoria que ele tem apenas de olharmos já sabemos pois seres grandiosos como nossos mestres ascensos como Cristo como os arcanjos e anjos ressoam e transparecem refletem refletem uma grande luz uma egrégora de luz ao seu redor então é fácil de você saber quando um ser quando você estiver no astral quando você estiver com um sonho lúcido ou quando você estiver sonhando e você se deparar com um ser note olhe em seus olhos porque os olhos de cada ser revelam a sua essência e sim a egrégora por volta a energia em volta transparece e nos mostra se o ser é positivo ou não ou algo assim quando você estiver em seus sonhos não vou prolongar vamos deixar se você não viu a primeira segunda e a terceira mensagem dele no canal para o taco vai lá e vê depois você volta aqui mas se você já viu os três vídeos antes veja essa mensagem maravilhosa final do nosso amado Ashtar Shehra te amo amado irmão tamo junto muitas bênçãos fiquem com Deus vejam o vídeo até o final Olá amados irmãos sejam bem vindos ao canal Plutarco essa é a quinta parte da importante mensagem do nosso irmão Ashtar Shehra caso não tenha visto as partes anteriores busque no canal Plutarco parte final mensagem de Ashtar Shehra quantas vidas você teve queridos depois de um profundo início quando tudo era absolutamente um em seguida foram arrancados desse um a confusão que tudo isso causou em seus seres a dor dessa desconexão a procura desenfreada para se manterem na experiência para que ela tivesse o seu propósito amoroso atingido e ao mesmo tempo a intensa necessidade de colo de saudade de casa de uma reconexão com o um os sufocaram pelas eras mas vocês se mantiveram implacavelmente determinados não importando a escuridão na qual estavam imersos sabiam que a luz dos seus corações os guiaria ó que orgulho no meio de tudo de todo esse jogo vocês foram ainda criativos especialistas em suas áreas mostradores do caminho faróis curadores vocês continuaram sendo quem são mesmo sem a memória disso de alguma forma mantiveram essa memória ainda que inconsciente de quem vocês realmente são e isso sempre esteve presente em suas tantas vidas pelas eras e eras da terra e quantas foram elas queridos meus vocês tiveram entre 44 e 1144 vidas neste planeta entre as fases 2 e 3 oh acham muito não vocês queriam mais nós que reduzimos sorrisos os entrantes mais recentes aqueles que chegaram à experiência há menos tempo possuem entre 1 e 8 vidas sim existem seres que começaram a ter as suas primeiras vidas aí na terra não é fantástico eu sei há muitos cálculos em suas cabeças agora mas não é um momento para isso apenas sintam em seus corações as verdades destas afirmações vocês sabem vocês que programaram tudo sorriso nós só auxiliamos deixem-me dizer mais hoje no mínimo 7 bilhões das almas da terra possuem pelo menos 15 encarnações desde Jesus Cristo oh não se prendam a esses cálculos suas mentes lineares não conseguirão no momento compreender a profundidade de tudo isso não que vocês não tenham intelecto para isso quero apenas que sintam em seus corações todo o corpo de seres que está ativamente conectado a essa experiência hoje entre os que estão encarnados na fisicalidade e nas zonas astrais do planeta somados aos que estão a bordo das naves esperando para encarnar interagir de alguma forma com a experiência tanto no astral como no físico ou mesmo de sendo em suas roupagens galácticas 1 são cerca de 89 bilhões de almas e eu não estou contando as frutas que não encarnarão diretamente na superfície que estão aqui para assistir e apoiar essas 89 bilhões que encarnarão alguns acharão muito outros nem tanto mas eu também não me importo com isso são só números risos durante milhares de anos não houve muito revezamento nas encarnações eram quase sempre os mesmos seres encarnando na fisicalidade por eras assumindo vários papéis em várias épocas em várias encarnações agora um grande revezamento vai acontecer muitas dessas 89 bilhões vão começar a descer enquanto as almas que encarnaram por eras começarão a ficar mais aqui do outro lado exceto algumas peças-chave que continuarão descendo e subindo constantemente isso é assunto para uma outra mensagem sorriso ops e antes que vocês perguntem se não vai pesar os 89 bilhões descendo obviamente não serão todos de uma vez lembre-se que isso levará um certo tempo sorriso e também não encarnarão várias vidas seguidas como vocês fizeram amados estou muito feliz com a oportunidade de lhes entregar um pouco mais da sua história ou re entregar minha profunda gratidão mais uma vez a vocês queridos gostaria também que essa minha mensagem fosse narrada por muitas vozes narrem-na compartilhem nas suas redes sociais coloquem a vibração das suas vozes nessa mensagem ou gravem para vocês mesmos ficarem ouvindo no seu ambiente particular novamente reforçando o meu abraço e apoio contínuo saibam que eu estou com vocês pelas eras ouvindo cada um dos seus pensamentos e acreditando sempre em seus poderes ninguém nunca tirou ou tirará de mim a crença na força de vocês a viagem ainda não acabou agora vocês viajam de volta para casa e eu estarei na carona e assim é bençãos seu irmão Ashtar por Gabriel R. L do site Sementes das Estrelas se gostou do vídeo deixe seu like e compartilhe muitas bençãos e até a próxima Vitória da Luz Sementes das Estrelas A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti